Tem que trabalhar, obrigada, né? Mas tá difícil a coisa, viu? Porque talvez fica mais difícil. Não sei como é que a gente vai fazer, porque o carro é a gás pra te economizar e bem no fim de tal mesmo o preço da gasolina praticamente, né? É mais um aumento que pesa no bolso do consumidor. Os novos valores do gás natural veicular, o GNV, entraram em vigor na quinta-feira. O reajuste é de quase 40 centavos por metro cúbico. O debate para quem utiliza o produto nos carros e quer saber o custo-benefício na comparação com outros tipos de combustíveis, já começou. Quanto mais tu rodar, antes o sistema se paga. E outra, diferença básica. Não tem uma conta mágica pra saber. Ok, porque nem é no álcool, né? Que a gente tem aquela conta de padaria que se o álcool tiver 70% do preço da gasolina, vale a pena. Não é bem assim no GNV, porque tem carros que aceitam bem o GNV, então fazem uma quilometragem alta por metro cúbico. E tem carros que já não estão com uma aceitação tão boa. Um outro fator é levado em consideração. O autoinvestimento necessário para adaptar o veículo e começar a utilizar o combustível. A vantagem do GNV é sempre muito relativa. E a gente não pode estar sempre focando em valor, o que subiu, o que deixou de subir, porque o cliente teve que instalar todo um kit, né? Então ele instalou todo o kit no veículo dele, e esse kit varia de valor, entre 3 mil e 5, 6 mil reais. Então, dependendo de quantos quilômetros o usuário percorre, ele vai conseguir ter um payback, um retorno do investimento do kit antes ou depois. Além de adaptar o carro, é preciso escolher os postos para abastecer, já que nem todos contam com o gás natural veicular. São questões fundamentais para quem decide usar esse tipo de combustível. Se a opção for realmente o GNV, é preciso fazer as contas. O aumento do gás também foi aplicado em outros setores. Para o industrial, ele varia entre 16% e 23%, conforme a faixa de consumo. Para o comercial, o reajuste vai de 11% a 15% e para o residencial, entre 8% e 12%.